Olá pessoal, cheguei, sejam muito bem-vindos a este canal. Gente, hoje eu vou falar com vocês um papo bem bacana sobre medo de dirigir. Você aí, você mesmo que está me assistindo aí agora, você tem medo de dirigir? Eu tenho, tenho. Assim, eu sei que dirigir hoje, nesse mundo de transporte horrível que a gente vive, ônibus lotado, metrô lotado, barco lotado, tudo lotado. Dirigir hoje em dia não é questão mais de luxo, é questão de necessidade. Mas vencer o medo de dirigir também é uma coisa assim que é muito complicada. Eu trabalhei com transporte escolar 12 anos, dentro de uma van. Então, eu não dirigia, mas eu trabalhava o dia inteiro dentro de uma van. E eu, assim, eu via que aparentemente dirigir, para quem sabe, é fácil. Eu tenho noção assim de distância, eu entendo placas de trânsito. Nesse ponto assim, eu já entendo bastante, mas no ponto prático de me botar sentada, gente, eu tenho um pavô até de virar a chave do carro. Não sei, assim, quem está acompanhando os meus vídeos sabe que eu sou uma pessoa que gosto de desafiar. Eu gosto de superar medos, assim, medo de altura, já voei de avião, já fui no Pão de Açúcar, elevador que eu também não gosto e vou, agulha, eu não gosto, mas faço exame de sangue às vezes, tomo vacina. Então, tudo isso é superando meus medos. Mas, esse, em questão do dirigir, eu ainda não consegui. Eu não consegui ainda vencer essa, sei lá, não sei gente, não consigo. Eu vejo, assim, as pessoas dirigindo com maior facilidade. Tem gente, errado, bota até uma pro lado de fora, fala no celular que isso tudo é errado, erradíssimo. Se você faz isso, pare de fazer porque isso é errado. Você está botando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas também. Mas, o que eu estou dizendo isso? As pessoas fazem isso dirigindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se dirigir fosse a coisa mais normal do mundo. Bem, para mim ainda não é. Eu ainda não consigo fazer isso. E aí, eu queria que vocês contassem para mim, lá no blog, Amores e Amoras Forever, como que é, como que é a sua experiência, como que você venceu o seu medo de dirigir, ou se você, como eu, ainda não venceu. Ou, se você não tem medo nenhum, dá dica para a gente como fazer para perder o medo da direção. Porque, novamente falando, enfrentar ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, barca lotada, Nossa, é ruim. É muito ruim. E pior de tudo, a gente enfrenta isso tudo, já chega num trabalho estressado. E quando chega em casa, também já chega estressado. Porque, para voltar é a mesma coisa. Então, dirigir é necessário, é importante. Então, conte as suas experiências para mim. É legal, quero saber, me dá incentivo para mim. Quem sabe, vencer esse medo. Acho que o único medo que eu ainda não superei é o medo da direção. Então, galera, continue se inscrevendo no canal, dando seu like, compartilhando, ok? Aguardo você sempre aqui, é um prazer ter você aí. Apesar de não estar vendo você, mas eu sei que você está aí, para mim é uma satisfação. Então, se inscreve no canal, vai lá no blog, Amores e Amoras Forever, Lá que os comentários são feitos, tá galera? Então, vai lá, dá uma passadinha lá. O link está aí embaixo, na descrição. Vai lá, comenta, dá sua sugestão para novos vídeos, tá ok? Aguardo você lá. E também, peço com todo carinho que vocês se inscrevam no canal Gavinho Gay. Um beijo, volte sempre, tá? Não me mandou, me volte sempre. E continue comigo aqui. Um beijo e até os próximos vídeos. Beijão! Tchau!